Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Esse cara enganou até Pablo, a internet reagiu como assim? Pois é rapaziada, eu achei um vídeo lá no TikTok e acabei postando lá no meu perfil no Instagram E ele vem viralizando demais nas redes sociais Inclusive diversos famosos comentaram aí lá na minha publicação no Instagram De um cantor onde ele tem uma voz muito parecida com a voz de Pablo, velho Praticamente idêntica, velho Se você ouvir ele em algum lugar e não mostrar a imagem, você vai falar que é Pablo que está cantando Enfim, eu vou mostrar aqui um trechinho desse vídeo aí Para posteriormente eu mostrar alguns dos comentários lá na minha publicação E mostrar também outros exemplos aqui para vocês, vejam Como é que cancela A desgraça Aquela ligação Que me deixou sequela Logo que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que eu vi do outro lado Logo percebi seu novo namorado Do outro lado da cama já estava ocupado Pois é rapaziada, este cara aí, o nome dele é Mário Marrone Inclusive eu entrei em contato com ele lá no Instagram, ele não me respondeu até esse exato momento Eu queria gravar um vídeo com ele e tal, um vídeo mais elaborado para vocês Mas assim que ele responder, eu posso estar trazendo um vídeo aqui no canal, beleza? E aí rapaziada, quando eu postei isso lá no meu Instagram, galera, foi a loucura E lá nós tivemos diversos comentários, como por exemplo, o bonde do Gato Preto Comentou assim, ó Mano, me arrepiei todinho aqui Lambaçaia colocou assim Meu amigo, esse moço canta demais André Teclas comentou Carai, canta muito Léo Bichão, da banda Quarta de Empregada, colocou Impressionante Dan Mendes, que é compositor da música lá de João Gomes, colocou Rapaz, que voz linda, pelo amor de Deus E aí velho, nós tivemos diversos comentários Também teve de Breno, Breno Curre aqui, o produtor Pediu o Instagram dele para gravar um CD Tivemos também Jurubeba, do Rei da Cacimbinha E diversas pessoas gostaram demais da voz dele Mas eu gostaria de saber a sua opinião Você que viu o vídeo dele aí Vocês acham que a voz dele parece muito com a voz de Pablo Ou vocês acham que não parece nada Na minha concepção, parece demais O timbre ali são iguais E outro cantor também da música baiana Que tem a voz muito parecida com o outro É o cantor Rock Salles Ele tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles Não só as pessoas de fora falam isso Como o próprio Silvano Salles Já deixou um comentário em uma de minhas publicações lá no Instagram Falando isso Caso você não viu o Rock Salles cantando ainda Eu vou deixar um trechinho de uma música ele cantando Para vocês darem uma observada Pois é rapaziada, como vocês viram aí A voz de Rock Salles parece demais com a voz de Silvano Salles Mas enfim, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que o cantor que eu deixei anteriormente aí A voz dele parece com a voz de Pablo? Não parece? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou estar trazendo mais uns vídeos aí Com esse tipo de conteúdo Porque eu vi que a galera aqui do canal curte pra caramba Mas enfim rapaziada, esse é o meu vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri